Tá chegando a hora da seleção brasileira estrear na Copa do Mundo, você que tá acompanhando aí os jogos, vai vivendo cada momento de ansiedade. E é claro que o povo brasileiro é maravilhoso, né? Decora as casas, compra e veste a camiseta e vai pra rua também torcer pela seleção brasileira. Faz ali aquele acordo com os amigos e decora também muitas ruas. Dá só uma olhadinha nessa galera aí de Miguelópolis, lá no bairro Sumaré, as imagens, você acha que o pessoal tá confiante ou não? Tá aí ó, pintar toda a rua decorada, guias, a própria rua Brasil, rumo ao Ex, a bola no sentido ao gol. E é claro que muito bacana isso aí, essa interatividade. E não é a primeira vez não. Já em outros mundiais, né? Todo o pessoal sempre unido e acompanhando aí a disputa da seleção brasileira no Mundial. E agora, iniciando essa temporada rumo ao Ex, essa decoração na cidade de Miguelópolis, o pessoal vivendo com grande ansiedade e expectativa da estreia. Volta pra cá porque nós vamos aqui ó, no telão da notícia, aqui está ele, o nosso amigo Fábio Reis, que foi lá e vai contar toda essa história pra gente, no telão da notícia. Mais uma Copa do Mundo e o Brasil em busca do Ex, mas aquele velho ditado, sozinho a gente não consegue nada na vida, mas junto a gente chega longe. Pessoal, mais uma vez, mais uma vez vocês pintaram a rua, acho que é a única rua de Miguelópolis, né? É de toda a cidade de Miguelópolis, que pinta aí com as cores da bandeira, desenho aí da taça, da bandeira, da camiseta, tudo aí referente à Copa do Mundo. É a terceira Copa, é isso mesmo? É a terceira. Quem que teve essa ideia lá atrás, lá na primeira? Aqui é o pessoal da rua inteira, nós reajuntamos todo mundo, aí a gente compra os materiais e começa todo mundo a pintar. Até as crianças de 8, 9, 10 anos, continuam a pintar e nós vai pintar. Na semana queira nós pintamos, aí nós começamos em 2018, 2014 e agora. Mais uma Copa então? Mais uma Copa. Tem algum morador que mudou, alguma notícia assim que ele queria participar, que ele falou assim, ah, vou sentir muito? Teve uns que faleceram, que moravam nessa rua, que ajudavam a gente. Tem um que foi para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, que é o filho da Marinha. Ó, vê que ele vai ver a gente lá dos Estados Unidos, hein? E aí, quem vai fazer o primeiro gol do Brasil? Neymar. Neymar, o menino Ney. Parabenizar vocês, então, mais uma vez aí, por esse espírito da Copa do Mundo, o pessoal aí com as amarelinhas, as azulzinhas, tudo jogando aí num só time, né? O Brasil. Bora, Brasil! Então vamos gritar aí, buscar o Hexa, vamos fazer a folia. É isso aí, vamos, Brasil, parabéns, bacana, né? Muito legal ver essa galera toda, parabéns aí ao Fábio Reis, sempre trazendo informações. E colaborando junto com a gente aqui também no JR23.